Taco low carb cetogênico é a receita que você aprender no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tenquinho e hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita super fácil, rápida e deliciosa de taco que cabe perfeitamente numa alimentação baixa em carboidratos baseada em comida de verdade. Se você tem interesse sobre esses temas low carb cetogênica, comida de verdade, receitas para essas dietas e jejum intermitente, bem-estar e saúde em geral, então você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, no botão que está aqui embaixo do vídeo e também de seguir a gente lá no Instagram se você prefere acompanhar nosso conteúdo por lá. A gente posta conteúdos diariamente no Instagram e aqui no YouTube semanalmente. Então é isso, siga a gente na sua mídia social preferida e fica comigo até o final desse vídeo porque ao longo do vídeo eu vou dando dicas adicionais para a sua receita ficar perfeita e você não errar em nada e não desperdiçar nenhum tipo de ingrediente. Tendo dado esse recado, vamos para a receita. Então vamos lá, para fazer o nosso taco low carb cetogênico a gente vai precisar do seguinte queijo ralado, aqui eu tenho queijo parmesão in natura ralado, funciona melhor com queijo in natura também poderia ser mussarela, por exemplo, ou queijo prato, aquele que você preferir mas eu gosto bastante do parmesão, eu tinha ele aqui e eu vou usar ele. O que a gente vai precisar fazer? Simplesmente cobrir o fundo de uma frigideira antiaderente. Aqui eu tenho uma frigideira pequena, tá vendo? Ela tem um palmo de diâmetro, aqui o fundo dela deve ter cerca de 20 centímetros de diâmetro, 18 centímetros de diâmetro. Se você tiver uma frigideira maior, seu taco vai ficar maior, isso não tem problema. Aí a gente vai cobrir o fundo dela com o queijo parmesão ralado. Dá uma camada fina, não precisa ser uma camada muito grossa. Pronto. Aí a gente vai ligar o fogo na frigideira e vamos esperar o queijo derreter, ocupar todo o fundo dela e se distribuir mais ou menos de maneira uniforme. Basicamente quando ele ficar solidificado por cima ou por baixo, ele vai fritar na própria gordura, vai ficar douradinho de um lado e eu já volto a mostrar o ponto que ele fica e o que fazer depois. Agora que já está pronta, solidificada aqui nossa casquinha do taco, a gente vai retirar ela aqui da frigideira. Olha como ela sai inteirinha, bem durinha, totalmente firme. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar deixar ela no formato desejado de taco. Então se a sua frigideira for pequena que nem a minha, uma dica é você utilizar um hachi, por exemplo, para deixar a massa descansando até que ela pegue o formato que a gente quer. Então a gente equilibra aqui o hachi, eu estou equilibrando o hachi em dois copos. Se a sua frigideira for maior, você poderia utilizar também um rolo de massa, por exemplo, um rolo de abrir pizza, por exemplo, também funcionaria. Olha só, ela ficou equilibrada aqui no hachi em cima dos dois copos. Ou então, como eu falei, você poderia utilizar um rolo de abrir massa ou poderia utilizar a parte de dentro de papel de um rolo de papel toalha, por exemplo. Enfim, são inúmeras ideias para você basicamente deixar a sua massa suspensa para o peso dela própria fazer ela pegar o formato que a gente quer, um formato de canoa, tá bom? Então vamos esperar algum tempo aqui até que ela pegue o formato adequado aos nossos propósitos. Como você viu, é bem fácil fazer essa receita. Basta fritar o queijo em uma frigideira antiaderente, retirar ele e fazer ele pegar o formato de taco. Esse formato aqui de uma massinha fechada. E eu vou te dar uma dica, você não deve deixar o queijo tostar demais. Se ele ficar muito douradinho, ele vai ficar muito duro, muito seco. E aí vai ser muito mais difícil para você conseguir fechar o seu taco. Você até vai conseguir, mas você vai dar uma quebradinha, uma rachadinha nele. Foi o que aconteceu aqui no meu. Não está dando para ver muito bem, ó. Aqui deu uma rachadinha embaixo na hora de dobrar. Mas tudo bem, sem problema, sem prejuízo para a nossa receita. E eu não mostrei o recheio dela, né? Pois é, mas para o recheio você pode ficar muito à vontade para fazer aquele recheio que você preferir, o recheio que você mais gostar. Por isso que também eu nem fiz muita questão de mostrar o que eu usei. Porque o que eu usei foi basicamente carne moída, tá? Que era algo que eu tinha pronto aqui em casa, carne moída preparada a gosto. E eu utilizei também, não sei se dá para ver aqui, meio roxinho. Que é um patê de azeitona que eu fiz em outro vídeo aqui do canal, vai ter link na descrição. E também tem abacate aqui no meio, porque abacate é bem tradicional aí da culinária mexicana. Então você pode ficar à vontade para escolher o seu recheio preferido. Se você quiser dar uma carinha a mais de comida culinária mexicana, não esqueça de colocar coentro, por exemplo, na sua carne moída. E também de adicionar um pouco de pimenta, que vai sempre muito bem. Também adicionei na minha carne moída pimenta, adicionei ovo cozido na minha carne moída. E temperei ela bem, com temperos que eu acho bem gostosos. E você pode preparar. Se você quiser que eu ensino como fazer uma carne moída aqui no canal, comenta aqui embaixo carne moída. Que eu vou mostrar como eu faço a minha carne moída para você. Além disso, se você quiser um guacamole como acompanhamento para esse taco. Ou mesmo para colocar dentro do seu taco. A gente já ensinou a fazer guacamole aqui no canal. Também vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, na descrição eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita. Apesar de que ela é praticamente nula. Uma vez que tem apenas os carboidratos do queijo. Já que a carne moída não tem carboidratos. E um pouquinho de carboidratos do abacate. Mas aí o recheio fica a seu critério. Se você tem dúvidas sobre o consumo de queijo na low carb e cetogênica. Vou deixar um link para isso aqui na descrição também. E ainda na descrição vou deixar o link para você adquirir o nosso livro físico de receitas. Também disponível na versão digital. Com frete grátis. Então vai na descrição. Você vai achar o link para comprar esse livro. E não pagar nada no frete. Você ganha a versão digital. Se quiser comprar a sua versão digital você pode também. Todas essas receitas. Tem foto, quantidade de carboidratos, moda de preparo, ingredientes. Enfim, se você quer mais variedade e sabor no seu café da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Se você quer smoothies, se você quer sorvete, se você quer pães, se você quer biscoitos, se você quer drinks. Você vai encontrar todos os tipos de receita aqui neste livro. Então adquira já seu exemplar com frete grátis aqui na descrição. E agora a gente vai provar essa receita maravilhosa. Ficou muito, muito gostoso. O queijo ajuda a complementar e dar crocância ao sabor da carne moída. E a combinação com o abacate e o patê de azeitona ficou simplesmente incrível. Se quiser trocar os ingredientes, se quiser utilizar outro recheio. Se não quiser utilizar o patê de azeitona e quiser utilizar outra coisa. Ou só colocar o abacate bem amassadinho. Enfim, faça do jeito que você preferir. Porque essa massinha vale muito, muito a pena. Especialmente se for feito com parmesão fresco ou outro tipo de queijo fresco. Como mussarela ralada ou queijo prato ralado. Se você fizer com parmesão de saquinho, provavelmente vai ficar muito salgado. E vai demorar um pouquinho mais para você conseguir derreter ele para fazer essa massinha. Mas ainda assim funciona. Só tenha em mente que vai ficar um pouquinho mais salgado. Então pense nisso na hora do seu recheio. Se você gostou desse vídeo, vou deixar um outro vídeo aqui do lado. Que você também vai gostar bastante. E ali no canto da tela, uma foto minha e do Guilherme. Para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos todas as semanas. Então deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente se fala no próximo deles. Um forte abraço.